Estudo Bíblico 6 Sinais da Vinda de Cristo Estando com os discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus ouviu deles a seguinte pergunta Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? O mestre, então, enumerou vários sinais indicadores do seu retorno à terra Alguns sinais destes apresentados tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém E serviram como maquete ilustrativa dos acontecimentos do fim Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora, em nossos dias Todos os dias lemos e ouvimos nos jornais, rádio e televisão inúmeros acontecimentos São várias as tragédias Terremotos, chacinas, roubos, enganos, crianças abandonadas, doenças, fome, guerras O que diz a Bíblia sobre esses acontecimentos? Vamos analisar os sinais que antecedem a sua volta em três partes Primeiro, os sinais do mundo social Segundo, sinais no mundo natural E por último, sinais no mundo religioso Os sinais no mundo social estão descritos em Mateus 24, versos 6, 7 e 10 Jesus profetizou que antes de sua volta O mundo estaria envolvido em guerras, fome Nação contra nação Reino contra reino Traição e ódio entre as pessoas Na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 5 Nos fala de tempos difíceis Desemprego, fome, pessoas egoístas, afarentas Pessoas blasfemando de Deus Filhos desobedientes à paz Homens sem domínio de si Esses sinais no mundo social São provenientes da obra de Satanás E não de Deus Na segunda parte do nosso estudo Falamos a respeito dos sinais no mundo natural Mateus 24, versos 7 e 29 Fala de sinais que estão acontecendo E que já aconteceram No dia 19 de maio de 1780 O sol escureceu Esse dia ficou conhecido como O dia escuro Na região leste dos Estados Unidos Tão densas eram as trevas Que as lamparinas foram acesas ao meio-dia A lua, embora fosse cheia Negou-se a iluminar A ciência não conseguiu explicar Esse fato sobrenatural Mas a Bíblia o apresenta Como um dos sinais Que antecede a vinda de Cristo Em 13 de novembro de 1833 Ocorreu uma deslumbrante queda de estrela Jamais vista Esses sinais já se cumpriram uma vez Mas antes da vinda de Jesus Se repetirão com maior intensidade Os sinais no mundo natural Como terremotos Enchentes e grandes calamidades Que matam milhares de pessoas Indicam que Satanás está agindo Até mesmo na natureza Tratamos na terceira parte do nosso estudo Sobre os sinais no mundo religioso Mateus 24 Versos 4 e 5 Fala sobre o engano religioso Que haverá no tempo do fim Mateus capítulo 24 Verso 11 Refere-se ao aumento das religiões Somente no Brasil existem Mais de 1500 religiões cristãs No mundo são mais de 35 mil religiões cristãs Jesus afirmou também Que antes de sua vinda Os falsos cristos e falsos profetas Operariam sinais e prodígios Mas o que fazer diante de tantas religiões O conselho de Jesus é claro Ele diz Acautelai-vos para que ninguém vos engane Porque muitos virão em meu nome E enganarão a muitos Segundo Pedro 2 Versos 1 a 3 Fala da atitude de líderes religiosos Que são movidos pela ambição E acabam usando a religião A bíblia Milagres E o nome de Deus Para explorar as pessoas Que os procuram Em busca de curas Sinais E prodígios Outro sinal no mundo religioso É encontrado em Mateus 24 Verso 14 Apresenta o sinal de Deus Que indica que o fim Realmente chegou Esse sinal É a pregação do evangelho do reino Em todo o mundo O apóstolo Paulo Nos fala em Gálatas Capítulo 1 Verso 6 De um outro evangelho Que parece ser bíblico Mas não é Esse evangelho É o falso evangelho De Satanás Pois esse sabe Que pouco tempo Lhe resta E está empenhado Em difundir os seus terríveis enganos O que devemos fazer Para não sermos enganados Diante de tantas religiões Em primeiro João Capítulo 4 Verso 1 Encontramos a resposta A Bíblia A Bíblia nos orienta A provar se os espíritos Provém de Deus Ou não Ou seja Comparar Aquele que quiser fazer A vontade de Deus Deve comparar A doutrina da Bíblia Com aquilo que outros ensinam Por que Deus manda provar? De acordo com Mateus 7 Verso 15 O engano Vem Parecendo Verdade Vimos que os sinais Preditos por Cristo Estão Todos Se cumprindo Indicando que em breve Todo O mal do universo Terá seu fim O que está faltando Para Jesus voltar? Primeiro motivo O evangelho verdadeiro Precisa ser levado A todo mundo Segundo Jesus Está a cada dia Dando mais oportunidades Ele É paciente E espera Uma decisão De cada um de nós Ao lado da verdade Lucas 21 Verso 28 Declara que Ao começarem Estas coisas A suceder Exultai E erguei A vossa cabeça Porque a vossa Redenção Se aproxima Continue ouvindo A voz de Deus Em breve Vamos contemplar Jesus Vindo sobre as nuvens Do céu Com poder E grande glória O que está faltando A voz de Deus Que está faltando E grande glória E grande glória Legenda Adriana Zanotto